Portanto, agora, em 1974, no texto A História Conceptualizante, Vane vai dizer que a história deve ir além da mera narrativa. Isso é, além dos fatos, o historiador precisa trabalhar com os aspectos explicativos da realidade. Portanto, o historiador está sendo convidado, nesse novo momento e nesse contexto do Paul Vane, a ir além daquilo que as fontes lhe oferecem. A história não é a ciência no sentido de criar leis. Isso é uma impossibilidade para a história. Porém, ela é aqui, nesse momento, em 1974, no pensamento do Paul Vane, ela é capaz de conhecimento histórico e é capaz de obter núcleos de cientificidade. Através de um conhecimento hipotético dedutivo. Olha só, se você puder, assista a série que eu fiz sobre o Kate Jenkins, porque ele vai dizer justamente sobre, ele vai fazer a crítica a essa ideia da história como conhecimento dedutivo. E por isso, ele dispõe, ou seja, o historiador dispõe sua teoria, seus conceitos, que são capazes de permitir com que ele elabore esse tipo de história. Então, nesse sentido, para o Hélio, a filosofia se apresenta, nesse momento do pensamento de Paul Vane, como constitutiva do conhecimento. E não somente como uma assessora para racionalizar e dar o sentido, ou prever o sentido da história. Nesse momento, nós poderíamos dizer que se no primeiro momento o Paul Vane estaria muito associado a uma visão narrativista da história, a uma visão da história como relativa, nesse momento agora o Paul Vane vai trazer a nós essa ideia de que não, a história tem esse núcleo de cientificidade. Não só os relatos são organizados e narrados dessa maneira racional, mas também o próprio método, a própria busca, o próprio caminho que o historiador percorre para obter o seu conhecimento tem esse aspecto da cientificidade, da elaboração, da formação dos conceitos explicativos do mundo, capazes de interpretar para além de suas fontes, para além de uma narrativa de sucessões de acontecimentos. Agora, se nós olhamos para o Paul Vane, em um terceiro momento, que é no texto de 1976, há uma mudança, pois ele escreve um texto chamado O Inventário da Diferença. Na verdade, é uma palestra quando ele vai assumir a disciplina de História de Roma, se eu não me engano, no École de France. Portanto, no Inventário da Diferença, ele aponta que o papel do historiador e a peculiaridade do historiador é justamente essa individualização dos acontecimentos e a busca do historiador por essas constantes. O historiador pode buscar essas constantes. Isso é, o historiador dispende de determinado tratamento teórico para individualizar o acontecimento. E isso é o que faz o cientista. Nesse sentido, a história é desde o seu âmago científica. Nesse texto, o subtítulo dessa palestra é História e Sociologia. Eu tenho trabalhado, eu trabalhei isso, na verdade, na minha monografia da especialização, justamente trazendo essa discussão epistemológica entre a História e a Sociologia e como que o Paul Vane vai falar que ao historiador está dado um mundo fluido da contingência, da vivência, esse mundo da narrativa, mas que esse historiador não pode fazer isso sem dispender, sem utilizar dos conceitos fornecidos pela Sociologia, que traz esse aparato conceitual para que o historiador consiga montar o seu inventário, o inventário das diferenças. Agora, eu cito na íntegra o texto do Hélio para nós pensarmos o que ele está querendo dizer. Essa definição de uma história científica corresponde a uma polarização, tal que a problemática da narrativa histórica é redefinida. Dessa feita, não como anteriormente, pelo ângulo unicamente do equilíbrio estético. Olha só, como a história caracteriza-se por fundir o esforço teórico, conceitual, ao inventário das diferenças, dos acontecimentos individualizados pela sucessão temporal. Ciência das diferenças. A narrativa aparece como o elemento unificador desses dois âmbitos. A narrativa histórica, em decorrência dessa função determinante, define, em última instância, a história em face. E, por fim, então, eu gostaria de falar de um outro momento conceitual do pensamento da teoria da história, onde ele vai escrever, em 1978, o texto Foucault Revoluciona a História. Polveni, agora, está tentando superar a ciência conceitual da ciência das diferenças. Por isso, ele vai encontrar, no conceito de Foucault, o conceito de prática, essa superação. Pois, Foucault define práticas como aquilo que as pessoas fazem. Essa definição parece tão singela e parece de uma inocência tão grande, mas, aqui, ele vai dizer, são as práticas, ou seja, aquilo que as pessoas fazem, que definem as diferenças históricas. E, geralmente, essas diferenças históricas, elas são reificadas. Isso é, o contingente dá lugar ao inanimado, em formas de Estado, política, etc.